Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook antigoso da Acer. A história desse notebook é que a pessoa estava passando na rua e achou ele no lixo. Trouxe aqui para mim para poder averiguar se ele está ligando, o que está acontecendo, o que precisa ser feito nele e se realmente compensa consertá-lo. Tá bom, fiz aqui alguns testes nele. O primeiro teste que eu fiz foi o teste do teclado. Já vi que as teclas S, D, G, M, H, Caps, Shift do lado direito e seta para cima não estão funcionando. Aqui no caso ele pode trocar o teclado, eu acredito que eu até tenho um teclado desse, não tenho muita certeza, mas eu acho que eu tenho, ou ele pode usar o teclado virtual. O segundo problema dele é o seguinte, a bateria dele até carrega, está carregando no momento, e está até durando, eu fiz o teste da bateria, deu 0,67% que ele consegue ainda pegar de carga. Se você não sabe fazer essa análise, tem aí no meu canal, vou deixar os links de todos esses testes que eu fiz nesse computador, nesse notebook, o que eu tiver de vídeo, eu vou deixar aí para vocês olharem, para vocês também aprenderem a fazer. Aí eu fiz, deu 0,67%, ótimo, porém ele está com um problema, acabou de acontecer. Depois de um tempo que está carregando, na hora que eu mostrei a primeira imagem e estava carregando, ele simplesmente some, ele perde conexão com a fonte, ok? E a fonte fica zerada. Mas se eu pegar e desligar a fonte, ou seja, se eu tirar da tomada, se fosse a fonte dele, e apertar aqui, ele volta a carregar novamente. Aí volta tudo ao normal de novo. Isso leva algo em torno de 10 a 15 minutos para acontecer. Bom, estou aqui fazendo o teste de superaquecimento agora, usando o AIDA Express, também vou deixar aí o link, acredito que eu já deixei um vídeo a respeito disso. Por incrível que pareça, já se passaram 23 minutos do teste, eu gosto de deixar até 30 minutos, mas não deu superaquecimento, não deu nada aqui. Perfeito. O notebook é antigo, mas parece que é melhor do que esses atuais, viu? Esses atuais, geralmente, qualquer coisinha já dá superaquecimento, já dá problema. Parece que antigamente eles faziam notebook para durar, né? Fazia computador para durar. Hoje em dia, infelizmente, não é bem assim. E o teste do HD, claro, que deu alerta, né? Infelizmente, deu em alerta, mas esse aí também já era de se esperar. Esse notebook, ele é mais antigo, ele está apenas com 1GB de memória, mas vai dar aí para o cliente mexer nele, né? Eu acho que tudo que ele vai ter que comprar mesmo, vai ser uma fonte para esse notebook. Porque assim, eu não acredito que vale a pena nem ele trocar esse teclado, tá? E nem ele preocupar em olhar com relação a esse problema da carga aí, de ficar carregando e depois perder o contato com a fonte. É só ele ficar de olho ali e hora ou outra ele vai, tira da tomada e põe de novo, né? Isso aí deve ser um problema na controladora ou alguma coisa. Teria que investigar. Mas também não vale a pena muito uma investigação, porque vai ficar caro, vai ficar mais caro que o próprio notebook. Mas está aí. Então, esse vídeo aqui foi só para mostrar aí um notebook encontrado no lixo, tá? Que eu particularmente achava que sequer iria ligar. E não, pessoal, está aí, está funcionando, está ligando, tá? Claro, lento, né? Porque ele é um notebook antigo, porém funcionando. Ele realmente me impressionou, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.